Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um vídeozão pra vocês. Pra vocês aí que estão chegando agora no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha os vídeos pra nos fortalecer. Estamos aqui todos os domingos em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto, valeu, é nóis e pum! Cuida aqui, cuida minha família! Ranja dos sonhos 2009, 3.0 turbodiesel, família. Pra vocês aí que estejam em procura desse tipo de nave, vem pedindo no canal, rapaziada do interior. Sempre gosta desse tipo de carro, vem pedindo no canal, Cleiton. Cadê as naves topadas do feirão de Jona Bizer, família? Acabamos de encontrar no feirão e já estão mostrando primeira mão pra vocês, família. Dá uma atenção, família, na pegada dessa nave. Muito conservado pelo ano. Se liga no interiorzão desse carro, família. Pra vocês aí sonhadores do canal, que tem sonho, né? De um dia poder pegar uma nave topada, família. A gente encontrou. E o melhor de tudo é o preço. É a pergunta. Tá lá, o dono já sinalizou 56 mil reais. Esse valor negocia. Ah, família negociável, viu? Então eu vou deixar o contato, casa de interesse. Fala que veio pelo nosso canal. 9... 9169-5895-DDD81. Se interessou, você já sabe. Esqueça tudo e chamo. Tamo junto e vamos que vamos. Cuida que cuida, minha família. Fiat Estrada dos Sonhos Cabine Simples 2013 1.4. Naquele modelo, naquela pegada. Naquele estado de conservação da hora. Olha o preço do carro, família. 32 mil e 500 reais. Você leva pra casa essa nave topada. Se interessou, família. Esqueça tudo. E chama o home. É o 98482-1449. É o nosso amigo Nino sempre representando aqui no Feirão de Jônia Bizerra, família. Muito obrigado de coração por nos dar moral. Deixar like, comentar, compartilhar nosso trabalho. Através de vocês batemos 120 mil seguidores lá no Instagram. Família, pra vocês é que não me seguem no Instagram. Vão lá, família. Começa a me seguir lá. Que eu preciso das informações pra vocês. Que no canal do YouTube eu não consigo. No Instagram eu consigo dizer se vai ter feira, se não vai ter. Então, família, não perde tempo. É Cleiton com doizinha oficial. Esse que tá aparecendo aqui embaixo, fechou? Tamo junto e vamo que vamo. Cuida que cuida, minha família. Corre E dos Sonhos 2007 1.6. Naquele modelo, naquele estado de conservação da hora, família. Pra vocês aí que tem interesse em pedindo no canal. Cleiton, cadê os carros utilitários topados do Feirão de Jônia Bizerra, família? Acabamos de encontrar o Feirão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. 2007 1.6. Naquele modelo, naquele estado de conservação da hora, família. Ó, irmão. O mesmo é básico, né? Pra vocês aí, família, que tem interesse. Pediu. Acabamos de encontrar o Feirão. Família. Dá uma atenção no interiorzão dessa nave. Pra vocês aí que tem interesse em pedindo no canal. Acabamos de encontrar o Feirão. E o melhor de tudo é o preço, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Tá na cara, família. 17 mil, você leva pra casa essa Corriê 2007 naquele modelo básica. Se liga no contato do Homem. É o 985-66-3501. Se interessou, esqueça tudo e chama o Homem. Tamo junto e vamos que vamos. Cuida que cuida, minha família. Família. Ah, escrito do... Isso não tem preço. Muito obrigado em coração, família. Salveiro dos sonhos, ano 90. 1.6 motorização. Moto a pé naquele modelo, naquele estado de conservação da hora, família. Tô logo adiantando. O carro tá no preço. Pra vocês aí que tem interesse em pedindo no canal Cleiton. Cadê os carros utilitários do Feirão de Jona Bezerra, família? Acabamos de encontrar o Feirão. E já estão mostrando primeira mão pra vocês. 90 é o ano. 1.6 motorização. Dá uma atenção, família, na pegada dessa nave. Pra vocês aí que tem interesse, pediu. A gente encontrou. E o melhor de tudo é o preço. 10.999. Você leva pra casa essa saveira topada pra sua garagem, irmão. Vamos deixar o contato pessoal de casa ligar. É o 997502322. Falei, então não perde tempo. Vem realizar o teu sonho na melhor que tá tendo. É o canal Cleiton, o Feirão de Jona Bezerra sempre junto. Representando há mais de três anos. Tamo junto e vamos que vamos. Cuida que cuida, minha família. L 200 dos sonhos. 2009 é o ano. 2.5 motorização. O carro é a diesel, família. Pra vocês aí que estejam à procura desse tipo de carro. Nessa pegada, nesse estado de conservação. Acabamos de encontrar no Feirão. E o Duno já sinalizou. Tamo junto. E o Duno já sinalizou, família. Que esse carro é 4x4 a diesel, família. Pra vocês aí que tem interesse em pedindo no canal Cleiton. Cadê as L 200 topadas do Feirão de Jona Bezerra, minha família? Aqui pra nós, a gente encontrou, viu? Acabamos de encontrar no Feirão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. Família, escuta essa. O Duno tá sinalizando que o estepe do carro nunca foi no chão. Irmão, informa aí, irmão. De onde esse carro veio? De quem andava nesse carro? O carro é conservado? Superintendente da Polícia Federal. Ah, família, esse carro foi de um superintendente da Polícia Federal. O homem já sinalizou aqui. Esse carro aqui tá com 80 mil. KM rodado. Pra vocês aí que tem interesse, pediu, família. A gente encontrou, viu? Dá uma atenção no interiorzão dessa nave. Muito conservado, Pernuelo. Pra vocês aí, minha família, que tem interesse em pedindo no canal. A gente encontrou. Ó, irmão, pode abrir o capo lá pra mostrar pro pessoal do caso. O povo quer ver o motor dessa nave. Família, se liga no motorzão dessa nave. Muito conservado pelo ano. E o melhor de tudo é o preço, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Família, a família mais inscrito do canal. A gente tem... A Bira, a Bira. Lá de Tabira, né? A gente tem aquele homem, é... É, é, é... Cleiton Wagner. Ah, assiste mesmo o nosso trabalho? A gente tem o papai dele. Ah, família, isso não tem preço. A gente tem o papai dele. A gente tem o papai dele. Muito obrigado de coração. Deu recompensa e carinho. Tamo junto. E vamos, que vamos. Quem é que fazia isso? Isso é só o papai do céu. Se ele não fizer, ninguém faz nada, família. 2009, 2.5. O carro é a diesel, é completo de tudo. Irmão, dá a partida no carro aí. Ah, família, o homem já ligou a nave. Já tá funcionando, irmão. Vamos deixar o contato. É o 9... 99265368. 99265368. Se interessar, família, é só chamar o homem. Tamo junto e vamos que o velho. Tudo é o preço. 60 mil, mas ele disse que hoje entrega por 50 mil, né, irmão? Então, família, não perde tempo. Vem realizar o teu sonho, fechou? Cuida aqui, cuida, minha família. Fiat Strada 2017. 1.4 motorização. A mesma tá naquele jeito, naquele modelo, naquele estado de conservação, família. Muita gente vem comentando aqui no canal. TikTok, Instagram, Cleiton. Moro no interior, preciso de uma Fiat Strada. Cleiton, mostra pra nós, família. Acabamos de encontrar o feirão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. Melhor que tá tendo. Melhor que tá tendo. Ah, família. 17 é o ano. 1.4 motorização. E a mesma tá naquele estado de conservação da hora, família. Pra vocês aí. Tá desempregado. Tá com dinheirinho, querendo comprar um carro pra trabalho. A gente encontrou. 17 é o 1.4 naquele modelo completa de tudo. E o melhor de tudo é o preço, família. 81 mil km rodado. E o melhor de tudo é agora, viu? É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Ah, família. 47 mil. Você leva pra casa essa nave topada. E o UMI já se realizou que pega carro em base de troca. Carro de menor valor, família. Quer realizar o teu sonho? Entre em contato com o UMI. É o 9... 9448-8230, família. Entre em contato com o UMI pra fechar negócio, fechou? Tamo junto e vamo que vamo. Cuida aqui, cuida minha família. Saveiro 2008 1.6. Naquele modelo, naquele estado de conservação da hora, família. Pra vocês aí. Quer pegar um carro bacana, um carro top naquele estado de conservação? Cleiton, eu tô desempregado. Eu queria um carrinho pra eu ganhar dinheiro. Pegar frete, fazer mudança, vender laranja, vender... Família, o UMI tem 2008 1.6. Ah, família, esse não tem preço. Muito obrigado em coração. Só Deus, família, que faz isso, viu? Tamo junto e marcha, família. 1.6 2008. A mesma já vem com jogo de roda topado naquele jeito, família. Pra vocês aí que tem interesse. Filhinho, a gente encontrou. Eu vou mostrar, família, o interior do carro. Pra que vocês possam ver melhor. Ah, família, dá uma atenção na pegada dessa nave. Pra vocês aí que tem interesse. Vem comentando, vem pedindo. Vem deixando o like. Fortalecendo o canal do UMI. A gente encontrou, família. 2008 1.6. E o melhor de tudo é o preço. 25.900 reais. Você leva pra casa essa nave topada. Se interessou, é só chamar o UMI. É o 98482 1449. Agora cuida e agiliza o negócio. Família, que coisa linda. Família, acabamos de encontrar aqui no feirão do Jânia Bezerra. Essa pampa. 96. 1.6. Motor a pé naquele estado de conservação. Daora, família. Pra vocês aí que tem interesse. Se pedindo no canal. Acabamos de encontrar o feirão. 1.6. Motorização. Motor a pé. E a mesma tá naquele estado de conservação. Daora, família. Pra vocês aí. Quer trabalhar. Quer pegar frete. Quer fazer mudança. Acabamos de encontrar aqui no feirão do Jânia Bezerra. Um carro pra você ganhar dinheiro, família. E o melhor de tudo é o preço. 9.900 reais. Você leva pra casa essa nave topada. Se interessou, é só chamar o UMI. É o 98445 9384. Tamo junto. E vamos com vamos. Vem realizar o teu sonho. Na melhor que tá tendo. É o feirão do Jânia Bezerra. O canal Cleiton Vale é sempre representante. Cuida que cuida, minha família. Peugeot roga 2011 1.4 naquele modelo. O carro é completo de tudo. E já vem com kit de GNV totalmente legalizado, família. Pra vocês aí que tem interesse. Se pedindo no canal Cleiton. Cadê os carros utilitários topados do feirão do Jânia Bezerra, família? Acabamos de encontrar no feirão. E já estamos mostrando. Primeira mão pra vocês. 2011 é o ano. 1.4 motorização. Família, dá uma atenção na pegada dessa nave. Pra vocês aí, ó. Pedindo no canal. Acabamos de encontrar o feirão. E o melhor de tudo é o preço, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? 15 mil e 900 reais. Você leva pra casa essa nave topada. Se interessou? É só chamar o nome. É o 9... 8482 1449. 8482 1449. Tamo junto. E vamos que vamos. Cuida quem cuida, minha família. Família, família de verdade. Acabamos de encontrar aqui no feirão do Jânia Bezerra. Essa nave, família. É um S10 cabine dupla 2018. 2.8 motorização. O mesmo é 4x4 a diesel, família. Dá uma atenção na pegada dessa nave, família. Pra vocês aí. Que tem o sonho, né? De um dia poder pegar uma caminhonete topada naquele estado de conservação da hora. Acabamos de encontrar, viu, família? E já estamos mostrando. Primeira mão pra vocês. Olha lá, família. Que coisa linda, viu? Muito conservada pelo ano. Família, eu vou mostrar o interior do carro. Pra que vocês possam ver melhor. Família, dá uma atenção no interiorzão dessa nave. Pra vocês aí que tem interesse. Pediu no canal. Acabamos de encontrar o feirão. E o melhor de tudo é o preço, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro, irmão? 140 mil. 140 mil. Você leva pra casa essa S10 2018 2.8 motorização. 4x4 a diesel, família. Eu vou deixar o contato do home. Casas de interesse, fala que veio pelo nosso canal. É o 98721 8186. Família, vem realizar o teu sonho na melhor que tá tendo. Agora cuida e agiliza o negócio. Cuida que cuida, minha família. Família, D20 dos sonhos 85 é o ano. Família, é um carro pra trabalho. É um carro pra você ganhar dinheiro, família. Pra você aí tá querendo investir num carro pra pegar frete, fazer mudança, levar verdura, trabalhar, família. Acabamos de encontrar no feirão. Nosso amigo trouxe o carrinho dele. O feirão fica lá na frente. Mas eu resolvi dar uma passada por aqui porque lá na frente tá muita gente, muita perda. E alguns carros ficam aqui e não tem como a gente mostrar, família. Então eu resolvi descer pra tá mostrando pra vocês, família. As naves do home. Pra vocês aí sonhadores inscritos do canal que tem interesse por esse tipo de carro, família. Acabamos de encontrar no feirão. Meu amigo, qual o valor do carro pro pessoal de casa que tá nos assistindo agora? 35 mil. Se vinha pelo canal, tem algum desconto? Com certeza. Ah, família, então não perde tempo. Entre em contato com o home pra fechar negócio. Não, senhor. Vamos deixar o contato pessoal de casa. Posso entrar em contato com o senhor. É o 9... Falei. 9 e 2. 9 e 2. 7 e 7. 6 e 3. 6 e 3. 7 e 5. 9 e 2, 7 e 7. 6 e 3, 7 e 5. Se interessou, é só chamar o homem. Tamo junto e vamos que vamos. Então, família, não perde tempo. Cuida. Traz o mecânico e agilinho. Gostou do vídeo? Deixa o like. Quem é novo e tá chegando agora no canal? Já se inscreve pra nos fortalecer. Tamo isso aqui, ó. Todos os amigos em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui.